Fala rapaziada beleza Lumei aqui e vamos para um torneio de luta hoje eu tô de punho de pedra eu tô pensando em fazer umas comp de controle com o punho eu já cheguei a fazer essa comp uma vez de chamas mas eu acho ela bem mais efetiva quando você usa ela de punho de pedra então vai ser essa compra aqui de Kizami com a Mei e a Sakura deixa eu mostrar os talentos para vocês darem uma abisoiada aqui antes da gente começar deixa eu já preparar os salves também né que a galera gosta que eu mando de salve fazer uma galera absurda lá comentando nos vídeos agora eu gostei eu tô gostando muito de estar respondendo vocês de ter essa interação com vocês lá no canal e vocês estão dando muito apoio para mim mano isso é muito legal velho muito recompensador tá ligado porque não é tão fácil gravar gravar até fácil porque é só eu chegar aqui começar a lutar tá ligado mas a parte de edição e eu gosto de fazer um negócio mais bem trabalhado de botar os ninjas batendo lá com as coisas esotéricas os videozinho e tal então dá um dá um trabalhinho mas é de coração é um negócio que eu faço para vocês poderem ter um bagulho diferenciado aí para tá assistindo no na hora de que não tá fazendo nada aí em casa então eu gosto muito de estar gravando para vocês então deixa eu entrar no aqui no torneio aqui eu já tô preparando a galera do salve mano que a galera do salve é absurda eu não posso esquecer deles e deixa eu ir montando a nossa comp louca aqui ó o teuzinho salve para o teuzinho que pediu salve lá no vídeo do rebelde lá da roupinha de rebelde rbd colocar a mei a mei vai dar o campo né no caso aqui o meu campo não vai tá bufando pedra mas a intenção aqui não é nem bufar o pedra o pedra é mais um um coadjuvante aqui um figurante para os ninjas da água que os ninjas da água que vão fazer o estrago todo principalmente o que exame ao salve para o joão marcelo absoluta e querendo salve aí é o copo aí o last shadow o marco ele pediu para me mandar um salve para o servidor 232 falou que o pessoal tirou a tubirama lá muita sorte né mano tubirama e o ninjas absoluta aí no joguinho é o ninja bem útil para o pódio o cara pegou na moral lá no pacotinho a gente não teve essa sorte deixa eu só dar uma olhada de como que é a compra aqui que antes que eu eu monte ela errado e aí é a lotos aqui então é a lotos tá e para não ir zoado o bagulho aqui é um salve para guio de Konoha lá do s 142 o matsu casa que pediu eu jogava lá nesse servidor e 142 galera lá muito gente boa brigadão aí por tá tá aqui tá marcando presença aí no meu vídeo mano é nóis uma galera ela firmeza lá no 142 e quem mais mano canal doido pediu para mandar salve é nóis Itamar pediu salve lá para o servidor 177 o Obito do s 29 o é o Minasuki que pediu salve é nóis Minasuki Sabotage do S24 o mano aí pediu para guio de Storm ninjas do S8 a galera aí pedindo salve aí brigadão por estar acompanhando o canal mano vocês vão tão ligado de como eu gosto de tá podendo mandar salve para vocês tem essa interação com vocês aí ao Krauser apareceu lá o S35 é nóis mano o s60-0 é nóis feio brigadão aí por ter comentado no vídeo lá e o tio Katsu apareceu o GATS DNK apareceu também brigado Psycle apareceu por lá o S213 mito yujin da guild darkness brigado aí mano por ter aparecido tamo junto e o mano lá da o servidor da KT açaia apareceu lá também comentando vamos começar a luta aqui eu vou entrar no TS para a gente poder conversar com a G com os cara lá então vamos lá para o TS e aí amigos o poderoso musgo entrou no jogo fodeu nem vou queria fazer torneio mesmo e depois eu faço eu vou entrar sorteando coisa meu Deus eu quero bando ele já entra pegando coisa né esse aqui por favor ele entra ele vai lá e nem tá logado ele já ganha os barulhos eu também acho ele sorteia pela sua mente dele parabéns por ter ido no evento bem no evento tem que sua sorte nem online ele tá ele tá indo bem não tem que sua sorte eu tô aqui nem quis nosso salve vacilo foi ó que triste eu peguei um o S58 o Sininho 58 salve aí puma é nóis mano ó o biplayer mano fez questão de dizer que ele é de 58 no YouTube aí já o Warlord quem que é o Warlord quem que é a G e o Warlord é o fones né cara o Lord salve fones tamo junto Fez vai aparecer no nosso vídeo a chance de você pegar um nego da mesma bosta de união de server é muito azar é tipo tanto nego para você pegar você vai lá e pega o Lumei mas é bom aqui que a gente já treina já na nossa a nossa casa aqui tá tudo em família já treina a vontade de morrer o fones é absurdinho faz o teste do inscrito com ele faz o teste do inscrito teste do inscrito ah ele não pediu ele mandou salve para nós o fone tá desumilde hoje tá desumilde só porque eu zoei ele eita eu tô todo nossa eu tô todo paralisado que vacilo mano vou deixar ele bater aqui vamos fazer esse torneio de outro ganha essa depois eu me curo agora que eu vi que eu tô com uma paralisia chata ali tá porra mano não vamos se curar né tirar ele sou ah tu pode ser um minato também cadê o seninho ah eu quero testar o seninho 5 estrela o Hugo tá autista ah agora apareceu hein salve fones tamo junto Fez não é fones é o Lorde o fones foi substituído já foi substituído e alguém tá procurando aí eu vou começar a procurar daqui a pouco então fui e sai correndo aí tá o dano dessa baleia mano Nossa tô vendo aqui esperar o baleia da Sakura ele tá louco para matar ai eu peguei um cara do 49 com dois negos na conta na comp eu acabei de começar o torneio não tenho poção de saúde então vou tocar o foda-se infelizmente e não deu tempo de tirar o chakra dele ele já tenta ir rapidão ali na sujeira é mas acho que vai ser difícil de roubar algum nosso aqui a Sakura vai curar todo mundo procurando tá aí na fé ó baleia como vai e na não é um salve para o Black Zetsu do S22 aí tô tomando muita exotérica já já tanquei uma 5 exotérica já e o bagulho não para de vir mano essa comp sem dano que eu tô usando de que exame que me maram cara de dançarina tá ligado dando pra que se vamos todos morrer dando pra que se é a melhor comp que existe olha comp o Spencer do S29 com do juro bem humano e aí e aí a mina e danço e parece uma compra e morrer né mano um punho fica dando escudinha Sakura corando ninguém morre aqui o cara tá dando sentida no meu queimar vou perder nossa olha isso que bizarro me batendo valeu aí o Lorde pela luta chamou a genóis de câncer vacilo mano tô louco quimioterapia eu tenho uma outra compra para usar também eu vou lutar mais uma vez aqui já troco para ela uma compra muito louca de gerar a seninha absoluta olha gente a gente é mais popular do que tá bugando o título tá com esse título bugado aí hoje tô respeita esse título aí que nem existe olha eu tô sem combo olha o WS Next procurando salve mano me respeito só porque eu aparecia ali no cantinho tá lá ô ajuda a nós aí mano qual foi tá recuado tá recuado pô de creme te amo vem de boas ele só matou no primeiro round pô o Mugo matou um ainda antes de recuar vacilo hein não tem pô o Sasuke pombou não foi não deu tempo não matou não não deu tempo procurei Mugo achei achei não matou só lejou pode procurar pode procurar que eu tô remontando a compra que eu vou montar quero ver se eu monto pro Naruto Senin e Minato olha eu tenho inveja de vocês que tem poção de saúde porque eu não tenho ganhei do mundo o Mugo fica susto aí a de recital é de saúde ou de recitar desculpa fica adianta o cara ter 5k de DC mano perde pra nego de 70 ó Mugo na próxima você não reloga que nego tá sendo desumilde aqui eu acho que é isso não depois eu pago peço perdão pelo vacilo agora eu peguei o final 7 eita absoluto português ai eu que eu odeio o Hau é muito forte nossa a gente é muito forte de fato ontem ficou falando que o Hau era viado ele tava perdendo a linha lá no chat vai pagar pensão mas a minha teoria de usar uma comp fraca até morrer tá dando certo agora eu posso perder essa comp eu não preciso nem reviver ela eu sou um gênio do Naruto Online pode pode colocar na descrição nossa parabéns hein coloca no título do vídeo no título do vídeo pode ser um gênio do jogo Odd é o grande maior estrategista que existe no Naruto Online melhor de todos de todo o server de todos os países eu vou cair para meu eu vou colocar isso eu vou editar eu vou colocar uma musiquinha na hora que a gente vai falando eu não posso xingar ninguém eu não posso falar nada deixa eu mudar minha comp agora deixa eu dar qualquer minha comp louca aqui pra gente poder fazer ela aí o final 7 caiu no peito do Kisame ficou sem chá cara aí os cara tá como? os cara tava vingativo o Yuga foi lá e pegou então S2 pra ele S2 feio um salve pro Raikiri da guild Storm Ninja do S8 tamo junto é nóis é nóis deixa eu fazer a comp aqui agora a gente fez full água com pedra agora a gente vai fazer full fogo ou mais ou menos isso full foda-se full foda-se deixa eu arrumar aqui o Paranauê é assim que nós vamos a gente tá usando Inu traje de banho giraios no ceninho e Danzo olha a sujeira olha os controles olha os controles olha o final 7 mandou o final 7 mandou o final 7 mandou falar que o Rao é gay olha o Rao é gay olha o Rao é gay olha só ele nunca ele nunca falou isso olha o Azekatalita o Azekatalita a Azekatalita absurda aí nos carregou ontem nos sábios estamos juntos tamo junto eu acho que vou controlar essa dançarina aqui hein antes que dê ruim depois nós vamos nela porque se ela tiver o bagulho de terra bom se ela não tiver é bom também porque já vai ter o de resetar e a gente vai nela de novo não alguém tá buscando aí ah eu tô lutando acho que é na última luta não pode ir e sai correndo ah deve ser tão legal quando os caras ficam quitando pra você e você não pensou fazer o tornei pois é Mugo que tô pra mim cara são filha uma puta comigo eles vão pelo menos levar um ninja o sistema bugado eu falo ah o cara é fraco perdeu vai vir um nego ver um cara de 37k velho coitado morreu todo mundo sim quando você reseta o bagulho é foda vamos tomar um vinho dá um salve pro Shinigami do S36 Bola vai na vitória de novo nessa porra vamos na vitória oh Mugo oh Mugo você tá procurando? não eu tô lutando não eu tô lutando porra mas acabou a luta eu procurei velho achei que você já tinha achado eu tô achando mal rápido não prender ele fire rolau com o Mugo que é isso eu acusou você vamos voltar pro vida negão e Deus vamos voltar pro vai ser me dado é muita coisa queda pra Mugo montando o comp é o som de o som da geladeira dele o som de geladeira o som acho que é o som do note mas parece uma geladeira nossa mãe nossa o comp não podia ser comp de controle olha esse comp dando confusão comp de punho dando confusão é melhor coisa que tem ai que moço ai que moço eu tô procurando uma comp de garra d'água só que de lâmina porque eu sou o crime agora porque eu tô ligado que eu vou pegar um cara de 80k não morro eita olha a polícia na captura moleque é ele mora em banco posso procurar não vamos procurar procura em feio ninguém tá te impedindo não procura não Mugo eu tô na fila tô na fila feio agora ele vai procurar mesmo vai dar puta não peguei o luix nossa vamos pra nossa ultima luta agora 46k de força eu vou jornar junto só pro lumei pra fazer um teste do inscrito comigo ai sim vai lá ai eu tenho que fazer o teste do inscrito que eu tenho eu tenho um time meu pra entregar aqui oh Hatak Rissoka S139 é nóis mano tamo junto é um hatamata S6 Hatak JP o Hugo tá autista tá apanhando aqui ah o Mugo tá apanhando quando o Mugo fica quietinho ele tá muito concentrado apanhando ele tá autista eita maluco tem Sasuke Suzano hein vai dar ruim demais 81k de força Sasuke Suzano tá do governo? fala assim do meu Sasuke não hein mano eita eita maluco tem Sasuke Suzano hein a gente vai perder não bate em nós não no rosto não oh depois que eu peguei um cara de 59k com Sasuke Suzano ali perdeu a fé na humanidade uhuuu ganhei uuuu mano como é que um cara do S25 tem 40k de força não faz sentido velho deixa o cara mano ah o cara que criou a conta depois né velho que porra eu não entendo porque os cara joga no server que já ta todo mundo com 70k de força e cria conta nova tipo no Google teve a paena de graça tá ligado mas se pegar uma conta num servidor mais novo você tem mais chance de sucesso só a dica do Moogle aí hein então eu vou parar de jogar que um babaca aí pegou 100k de FC ahhhhhh não deixava não mano chamou de babaca velho estragou o servidor tava tão competitivo o servidor é tava competitivo ali aí aparece um idiota com 100k é acabou que eu vou botar a Vest 8 iiiiiiii vou comprar a Vest do Lame na RBD o cara tem autista o cara tem autista nossa essa aqui foi a pior comp que eu montei na história bora de novo eu fiz a comp de pra pegar nego forte eu peguei um cara de 63k ele olhou a minha comp toda errada e ele ignorou você só porque tinha apareceu lá com a esforço o cara não botou fé nele olha a comp de controle de punho moleque segurando o mano do Sasuke e Suzana o que foi ativado de evento novo ativaram a fucking árvore de fruto lá só isso mesmo é uma uma porra né semana que vem vai dar quinta-feira o evento do refino quando os cara é perigoso eles colocar um evento todo mundo recarregar e eles colocarem o negócio que ganha com recarga não me mate não duvido né eu acho que vai entrar um de recarga aí a qualquer momento a qualquer instante aí eu vou ficar bem puto então né eu vou fazer eu vou ficar bem o Raul ainda tá fazendo saque nossa faz 83 anos que o Raul tá fazendo saque ele tá aqui desde meio dia tadinho do Raul Ô Lumei fala sério você tava online nessa hora ele tava aqui desde 11 das 11 horas da manhã pode falar não ele tava na cidade lá ele falou que tava uma correria no trampo dele ele não tava fazendo saque não tadinho verdade tá fazendo saque ó mano Reda não vai me dar salve mesmo em S53 aí G diz o mic não quer teste do inscrito eu tenho a minha teoria né você sabe teste do inscrito vou perguntar pra ele se ele quer teste do inscrito pra gente poder ganhar mais uma luta hoje qual que é o nome dele? é o Reda ah esse nego é a lei lá no sábio a lei do sábio eu queria fazer teste do inscrito hoje mas ele não tá falando nada ele sabe o que ele tá falando vai tomar no seu culo eita porra eu acho que ele vai falar isso nossa que sacanagem o cara tá com uma aí no traje de banho ali ganhou de mim que pena eu acho que ele não respondeu porque ele tá procurando o canal antes de responder pra não perder no teste dos inscritos eu também acho que eu tô parando de bater é eu faria o mesmo passa a cola Lunei já manda o canal o link do canal da guild e tal pra ver se não ele é desumilde mesmo ah vacilo mano acabou já nosso ele terminou infelizmente infelizmente não deu pra gente poder fazer uma luta maneira aí o Reda não quis o teste do inscrito mas não dá nada né tá bom olha que nada deu pra gente brincar com duas compras muito loucas aí uma de hino de traje de banho a outra cheia de água com o punho de pedra e aí fica pra próxima então na batalha dos sábios lá essa comp de hino aqui vai cantar hein pode escrever aí ó vou descer o sarrafo nesse tal de mugo aí 100k quem é mugo? quem que é mugo perto aqui no traje de banho mano ela é mito velho ela controla a porra toda eu controlei o time todo do cara parece que ele tava jogando de chamas é mais um torneio se acabou mano já era ou o ral oi quanto olá quanto quanto saques falta pra você tadinho do ral vamos se despedir então aí que o vídeo acabou foi muito rápido falo rapaziada falo nossa aia que medo do mugo o mugo não está em cima que medo do mugo é tirando o álcool da mente se inscreve no canal galera o mugo empolgou com a skin dele de lâmina canabrava lá e trouxe isso pra vida brigadão brigadão pra quem assistiu o vídeo aí hoje foi bem curtinho o torneio né deu pra fazer umas compi louca de ir no traje de banho um negócio bem bem inusitado pra vocês deu pra pegar um cara forte ali também no finalzinho ali o o mano aí que não é inscrito quem sabe ele é inscrito e não tava vendo o combate também né mas ver era isso mas brigadão pra quem assistiu deixa um like aí se você gostou e se não for inscrito do canal mano se inscreve aí pra dar uma força brigadão por tudo e até o próximo vídeo valeu e aí